Eu acho que é no Free Fire que tem o negócio que dá pra você fazer um bagulho que protege e você ficar dentro do negócio que a safe não te pega. Que a safe não pega? Sério? É. Aí você meio que cria um globozinho ali, uma bola, e você fica protegido. Aí é pouco tempo. Desirei não saber, não. É o tempo de curar, né? É o tempo da cura, sim. Tem cara que joga com estratégia de ficar dentro do... desse bagulho, você acredita? Roubado. O cara é muito rato. Vai pegar e levar ainda. Esse aqui é companheiro. Acho que não dá tempo não. Vai jogar ele no carro. Será que dá pra jogar no carro? Não, acho que não. Só se apoiar em cima. Ah, descobri que minha skin tem duas fases. Dá uma olhada. Cadê? Cadê? Posso virar a mulherzinha? Não, não. Cadê? Coloca aí, marca aí. Não, aqui é ruim. Vamos lá. Aonde? Não vi. Ah, tá. Por que agradável? Tirei a marcação sem querer. Tirei a marcação sem querer. Tirei a marcação sem querer. Eu vou pegar um liliote. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Eu ia levar esse cara. Nossa. Tranquilidade. Como você fez esse bagulho da mira ficar tão perto? Ou foi a minha tela que fez isso? Não, a mira aí. Mas parece que você deixou a mira tão pertinho assim de você, tá ligado? Acho que é só a mira normal. Nossa, tá sem munição, velho. Eu sei que tinha cara ali na direita. Na esquerda não sei. Descobri agora. Olha, tinha cara pra lá. Tem ali, ó. Correndo atrás dos lobos, só que a gente não tem munição. Tem nada. Eu tô fraco. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Eita. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá muito longe pouquinho Ah Ah Mais ou menos Mais ou menos E aí E aí E aí E aí Um carrinho E aí É o braia E aí E aí Ele é player E aí Não não Certeza Sim 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 E aí Um NPC lá Caralho esse carrinho aqui 1.0 Deve ser Fora da estrada eles andam igual a porquê É o que? Fora da estrada eles andam igual a porquê Ah Ó O bagulho tá andando melhor na água do que na terra Vamos afogar o bagulho Mano, tá andando debaixo d'água velho Não vai, não vai, não vai Oxi Tá jogando Fortnite, cara É, eu passei de baixo d'água com o carro Caraca Você tá jogando Fortnite Não tem essa não Vamos ali Brincar de loot Olha o mapa aí Tem os caras que estão de Olha aquele bichão É É Viu o som? Viu Tá ouvindo eles, né? Tô ouvindo, tô ouvindo Ah, eu tô pulando aqui, ó Deixa eu ver Vai trocar com os monstrão mesmo? Não, não Tô só zoando aqui, só Calma É que eu tô longe Fica de boa Fica de boa Eles tão confusos Os caras tão perdidos Eles não sabem onde tão Mas eu sei Vou levar ele pra longe Eu vou levar ele pra longe Eu vou levar ele pra longe Eu tô levando ele pra longe Eu tô levando ele pra longe Ah, caramba, eu pensei que eu tinha finalizado ele Soltei o arpão nele Mano, não dá pra ver quanto ele tava de vida, né Soltei o arpão nele, eu... Puta merda Ele deve estar com 5 de vida, mano Nossa Soltei uma bomba Nossa, não Boa A safe, a safe, a safe Tá dentro Cadê você? Eu tô lá Longe Longe Deve ser recuperando Você vai recuperar primeiro Ainda dá Ainda dá Vai me carregar? Seu corpo tá morto? Ah, é verdade Tem que te ressuscitar Cuidão Mosquei Os dois estavam dentro do robô? É Caramba Teve uma hora que eu peguei o robô e tirei Levei ele pra longe Ficou muito engraçado, mano Não ficou comigo Eu fiquei... Demorei pra matar o maluco, mas deu Marca aí no mapa onde tem bagulho de reviver O mais próximo de você tem aqui E tem aqui também É, aqui É que falta um minuto, mano Até você chegar Não, vou ver no outro então Já dentro do próximo safe Dentro? Então, ok Tá aqui, ó Tá bom Deixa eu ir embora Nossa, não Tá aqui, ó Cuidado Tô vendo Tô vendo Algum fórmula Saiu do carro? Uou 97 eu dei, né? Caramba Ele ficou com 3 também Level 99 Você é o 8? Eu Aí, ó Dá pronta aí Show Deu agora 3 2 2 2 2 4 2 3 2 2 6 7 7 10 10 12 12 14 13 Tchau. Tchau. Vambora. Eu tô level 3-3. Ó. Isso que é bom. Você tá multado ainda, mano? Ou não? Eis a questão. É, você está multado. Ou não? Você está multado. Ou será que eu estou multado? Não, eu estava sim. É, você. Eu estou level 9-9 e você está level 3-3. 3-3, perfeito. Vamos lá, lá. Vamos jogar pra fim. Se é essa, vamos ganhar essa, vamos ganhar essa. Pode ser? Eu estava jogando tudo. Pode ser? Vamos? Não, não dá uma boa não. Não dá uma boa não. Ô, que isso cara, que isso. Desculpa então, perdoa. Perdoa o meu... Minha play errada. Minha play errada. Nossa, agora que eu aprendi a jogar pra frente sozinho. Já está pegando os esquemas pra cair, né? É. Eu já prestei atenção, né? Agora deu. Agora está dando bom. Nossa, tem 300 pessoas em volta de mim. Vou cair na casa da frente. Nossa, o bichão já está vindo aqui, né? Já estamos armados. Boa. Amei. Estou esperando os caras começarem a brotar aí. Alguém me viu no Ford aqui. Marca. Susto, mano. Marca aí. Não sei onde está. Peguei, já. Peguei, peguei. Tá aí. O amigo está lá. Tem você? Vou chegar. Você joga muito, né, mano? É. Cadê? Matou não? Tem outro ali, ó. Está indo forte. Lindo da casa? Matei. Era o amigo do outro cara. Ó. Boa. Você matou o outro que estava junto? Ah, sim. Não. Deixa eu... Ó. Tem mais aqui. Eu estou full já. É que quando eu solto desse jeito ele... Olha lá. Ele marca. Assim ele não marca. É. Assim é melhor. Quando tiver bem de loot aí avisa pra gente que eu save. Ah, eu estou pegando aqui ainda. Escudão. Só vem. Boa. Compre um item na máquina de reparo. O item de cura na máquina de reparo. Lixo. Bora pra safe? Bora, 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 bora. Mais comida, mulher. Tá fraco, né? É. Você tá fraco, né? Mas a gente falta comida. Vai subir. Eita. Cada hora vem aqui trazer alguma coisa diferente. Ai, cara. Tem mais comida. Tá doido. Os lobos estão rushando atrás da galinha. Com o meu cu da galinha. Tipo isso. O lobo veio. O lobo veio. O lobo veio nesse bagulho de novo também. Nossa, eu vi os peixinhos pulando na água aqui. Eu achei que era play. Caramba, lobos. Não sei se é que tá vindo. Vomba. Vambora? Vomba. Oh! Entrei no bagulho. Tchau. Você que tá com boca de flecha? É Fiquei pra testar É bom Opa Tem alguém brincando de granadeira Na minha frente aqui Vou brincar também Tá vendo o player? Ah, tô Morreu É, tem um aqui com ele Caraca, levou os dois Essa arma aí, pô Roubada Roubada, né? Tô escutando o baú, mas Tem player aqui na minha direita Nossa senhora, vambora Não, a gente tá do lado, pô Ah, você tá atrás Nem cheguei a tomada Esse maluco tá um trocão de dentro Dá safe Chegando, tô chegando com você Tá trocando? Tô Tô apanhando, na verdade Cheguei, cheguei Dá um help aqui Com você, tô com você Nossa, o bicho tá atrás de mim Lobo, tá aqui, mano Lobo, tá engraçado Dá um sacode aqui A gente precisa de item de cura Vamos dar um loot aqui Tô zerado também Dá o loot rápido E já vai passar Vamos pegar os lovinhos E aí Eu vou pegar os lovinhos E aí Tchau E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, a gente vai fazer ela limpa aqui. Nossa, a gente tá muito longe da safe. Ele tem que começar a ir pra safe agora. Vambora, vambora, vambora. Ai... Tem um robôzão aqui comigo. Vambora, vambora. 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 Não, eu já fui também. 20 de HP, sem item de cura. Tem um carrinho, tem um carrinho. Eu não chego nem no carro. Nossa, um robôzão. É você? Eu já morri. Vambora. Ele me curando ainda. Vambora. Vambora. Por que o cara não atirou nele? tem um lugar de cura. Giu? Não, porque se percebi... E aí Ah, ele tá me dando canseira Tá perto, tá perto Ah, esse daí é do Deadpool, né? Essa frase? É Não é do Deadpool não, é do Free Guy Ah, sim Preciso passar um óleo nessa cadeira logo Cheio de ranger Vamos cair ali, na doca Fazer a missãozinha Ah, era a missão da doca, né? É só vasculhar duas caixas Beleza Vamos embora Mano, pior que tá uma noite quente, velho E eu pensei que ia esfriar, mano Você quer tá mal friozão Tava torcendo pra isso, velho Você quer ficar mal friozão, nada E a mulher vai dormir coberta, tenho certeza Não dá pra dormir sem coberta, né? Opa, player aqui já Tô louco, meu Peraí Vou tomar no escopetado Tô chegando Sabia Marca o infeliz, marca o infeliz Bora Dá um sacode nele Reviver você pra mim Aí sim, prioridades Joguei o mic pra longe, tá ruim? Tá bom, vamos lá Tá ótimo Onde? Você não viu? Ah, tá ali, ó Pegando, chegando Ih, ele que tá saindo de carro? Churra Ficou preso aqui Construiu Calma aí, tô indo aí Acabou a minha bala Acabou Acabou Eu aqui em cima tava vendo isso Não, destrói o carro não, ele vai explodir Você Ah, ele explode? Sei que dava pra craftar o carro É O que foi? Não, sei que ele ia explodir Ah Eu não consigo sair Quebra a parede atrás de você Ah, é Posso quebrar a parede Pra manobrar esse carro um pouco mais pra frente Pronto Já vamos vazar daqui Vamos embora Carro, pegar um carrinho? Sim Deixa eu só terminar de correr aqui Você também precisa curar Procura um bagulho aí pra curar e a gente sai Vai sobrar um frasco aqui pra mim Ah não, vai não Vou ter que usar tudo Porque Nossa, recupera o sangue quando você tá sem sangue Que interessante O que? Ou aqueles frasquinhos pequenos de shield Não, recupera o sangue não É recuperando Aí Sério? Aí, recuperou meu sangue até 75 E agora tá fazendo o meu E agora tá fazendo o meu Ó, safado, né? Pegou até o Mas é muito safado Mas é muito safado É muito safado Vamos embora, vamos embora Vou atrás de Uber Bora, barata Tá bom o ar-condicionado, senhor? Tá precisando de alguma coisa Alguma música Faltou só uma balada Só bala, ah tá Eu só vim que a gente ia ser o caminho, senhor Ah, o caminho aqui, né? Peraí, só um minuto Consegue o GPS que tá bom Só um minuto, só um minuto Ah, tá bom Toma lá Achei que você ia cair no bagulho Não passa nesse bagulho Isso? Eu não passei Tá lá Tá lá Ok Acho que eu vou ter que deixar você aqui no meio Não vai dar pra chegar o destino Tá acabando a gasolina Tá acabando a gasolina? Tá caro Ah, isso que ele tá pitando, então? É O bagulho é de alto Não Não faça isso Pronto Tudo certo Ó, ó Pega lá Você precisava se curar, você deixou o bagulho de ser a foda Eita porra Peguei a granada Mais útil Aí, ó Tem mais um lá Tem mais um lá Tem mais um lá Tem mais um lá Vamo lá, eu te levo ali Calma, deixa eu pegar esse bagulho Já vamos montar aqui e vambora Vambora então Dropa todo o seu material que você tem pra mim Peraí Tudo, de tudo Eita Só isso? Aham Peraí, pega um trampolim pra nós ali Não, já peguei É, pega dois aí e segue a escada Vambora Tem problemas com escada, mano Olha, se construindo bem, hein, mano Mano, eu tô tão alto que o jogo nem vai deixar botar mais Se ele completa Se ele completa aqui fica o mais difícil ainda de destruir, né Do quê? Se completa assim fica difícil de construir, né Sim, sim, eu terminei de montar Lá em paz, mano Fica em paz, aí É, calma aí, volta aqui Voltei, voltei Você tem material? Ah, não, eu te dei tudo Não? O cara fica muito Tá doido? Sabe por que eu perguntei isso? Pra fazer o chão, né É, não tem material Pra fazer o chão Ops Eu não consigo pegar o material daqui Ah, bati errado Tinha que dá pra abrir, né, o paraquedas aqui, né, mano Acho quebrado isso Quebrou e caiu na árvore O que que dá pra abrir o paraquedas? Também, acho Tá observando o povo, nada a ver É, tô vendo aqui o Naruto Dando pau em lhama E o carro flutuando Ah, não O carro apareceu no chão Caramba, craftaram o carro aqui agora? Nossa, olha pra entender Pô, os caras fechados Caralho Os caras estão em 2050, mano Caralho Skill da skill Os caras estão inteligentes Escritório Ela tava cogitando em não dar férias coletivas, mano, no final do ano Em não dar? Em não dar, véi Poxa Só falta não... Cês vão fazer o quê? É... Trabalhar Ele não pega férias coletivas não, pega só no dia O quê? Só o quê? No dia? Só no dia mesmo, nem na véspera Ah, cê trabalha, cê quer dizer? Sim Ah, que bosta, né? Só falta no dia Todo dia, todo ano tem as coletivas lá, né? Uhum E é padrão, já Mas esse ano, foda E eu, acho que eu falei pra tu que já tinha fechado a praia com a lua, né? Uhum Só faltou não conseguir ir nessa merda, mano Vai ser trágico Nossa senhora É porque ia ter almoço, janta e café da manhã Caraca, é tudo incluso Tudo incluso Tudo incluso Tudo incluso Parca aí Oh, beleza, parque Não, penhasco Ou parque Parque ou penhasco? Parque é mais perto Parque Nossa, não agradeceu maluco Foi mal Esqueci também Na volta eu agradeço duas vezes Dá um obrigado e um obrigado Mano Tá caindo muita gente É padrão daqui, né? É mais pra lá? Não, não Vai aqui mesmo Pancadaria Eu tô uma iam aqui, hein, mano? Eu vou na casa amarela, padrão É até mesmo parada ali, né? Deitadinha Gente, sim, sim Eu vou logo incomodar ela já Fala, opa Tudo bom, mulher Nossa, é bom que ele ia tomar arma aqui Eu tô armado também Tô armado Vambora Os caras se matarem a gente fica com o resto Tem player aí do seu lado esquerdo Ó, deu um pote aqui pra nós Pote aqui, Gui Pote aqui Tá Eu marquei o outro cara lá Tá vendo? Lá embaixo? Tô vendo ele Ó Tá vindo, tá vindo Tá aqui Nossa, tão robôzão, pai Não era esse maluco que eu tava falando, não Ah, tá Mas agora é Eita, pô Só que eu não tenho nem munição pra trocar com ele Vão ver um carro aqui Vão ver um carro aqui Não tem munição não Carro, 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 carro aqui ó Vambora Vão um Chevrolet Chevelle aqui, vambora Pode ir Caramba, sua fama está em chamas, cara Que da hora Sem munição Que música é essa Que música é essa? Não, eu já desliguei Foda Isso é louco Ó, os cara desceram, mano Ah não, voltaram pro robôzão Opa Peguei, eu já tenho Não, não tem nada aqui Opa Vou levar um potão Boa Opa Vou pegar uma arminha azul aqui Tem algum baú? Vê aí se tem no mapa alguma coisinha pra nós Não 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 Tem inimigo Parquei onde a gente vai Pode ir, é vontade Achei É aqui que a gente vai Epa Já vamos trocar ali, já vamos trocar ali ó Cadê? Vamos lá, vamos lá, avança, avança Não, é NPC, NPC Deixa brincar Tem player ali ó A zona ali, é É Viu? Tô vendo, tô vendo Mais um tequinho Tá da árvore aqui não Água, água 20 Tá pulando aqui nem um golfinho Ah porra, os cara derrotaram o bagulho? Não, o bagulho tá atacando ele Tem outro player ali ó, passando ruchado Oh Morto Lixo Ele eu não sei onde tá não E aí, quer fazer carro? Não Essa música de ação começou do nada É o bicho ali Nossa Mano, olha como o bagulho tá É Oxe Eu quebrei Você tá pulando o bagulho, você até tirou Vambora Tirei a diversão do menino Desceu Vamo lá Não é o loot do cara, acho que a correnteza tava usando aqui, não? Acho que sim Ué, desculpa Vamo lá Não, tava parado na costa Bom, só deixa eu entender, então você só vai folgar dia 31 e dia 1º? Basicamente Que bosta hein mano É Tem que fazer uma quest do carro Que é buzinar perto dos caras, sabe? Não fez nenhum Nem sabia que dava pra buzinar Nem sabia que dava pra buzinar Tem que tomar um carro que anda pra fazer seu quest Acho que ele ali anda Pô, a gente deixou um pra trás Ó, tem esse bagulho aqui que eu não sei se é bom Tipo um canhão de mão, tá ligado? Tô louco Só tem uma bala E a sucente Vamo lá Peraí, traz o carro aqui, deixa eu abastecer Você matou em mim Tô bem longe Hã? Abastece aí, vinte aqui Por gentileza Pode passar Vinte não é aditivada Vinte não é aditivada aqui É, vinte não é aditivada mano Opa, foi mal, foi mal Como é que faz isso? Como é que faz isso? Eu não sei, esse carro é muito ruim, não vira essa bosta Pronto Parado aí, vinte É, não sei passar sem esse bagulho não Abastece aí que eu dou cover no posto É só jogar no carro, mano, que bosta É, realmente só jogar no carro? É, é, olha lá, vai ficar deslamando tudo Uma bosta Olha lá, agora tá fuga Calma aí, deixa eu pegar um loot ali Qual que, qual que buzina? Não sei, tentou agar Qual que eu vou pegar? Qual que eu vou pegar? Quanto você vai perto do inimigo, você é buzina O que é isso? Eu não sei qual buzina, eu não achei ainda Tava tentando achar aqui Deixa eu ver Entra? Não Eu não sei, F não Deixa eu tentar, achou Já sai daí, sai daí Olha o bichão ali, vai pro safe doido Onde é que você ta indo? Opa, quer pegar aqui? Não tem espaço não, pode ir pro safe Eu tenho, eu tenho, calma, calma Dá tempo? Dá, pega Vai lá Nossa, ta com noventa por cento de Faz um por dois É, mano Acabei de abastecer Pus cenzão Pior vida nem pro cheiro Não Caralho Dá pra fazer um 360 aí em cima do No capô, na porta do carro É, ele é idoso Se vier um player aí, você me avisa pra buzina nele Tem novidade, tem novidade Vambora, vambora Será que eu não vai? Não tô valendo Tem que ser inimigo Ah, tá Vou ficar com o carro até conseguir completar essa missão Achei Opa Vamos lá só daquele Ops Você viu onde ele tava? Ah, pra trás Ops Não tava pra cá não? Tá ali ó Boa, boa, boa Eu vi, alguém morreu ali Será que não tenha sido eu aí? Já, já Começa a atirar É a player ali? É Tirei a shield Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tirei, tireiê um Já derrubei Tirei um daninho, aêêêêêêê Dá uma olhada aí hein? Oh, vamo pegar o bagulho lá da caixa Ó, tá vindo aí de caminhão De caminhão? Ah tá, tô vendo É o Kakashi, é o Kakashi mano. O cara da... O cara manja muito, o cara manja muito. Cadê ele? Cadê o safado? Cadê o delinquente? Tá ali ó. Nossa, nada a ver essa arma. Ó que piada. Mas é muito corno mano. Tem que esperar, tem que esperar isso aí, espera isso aí. Ele tá fazendo upgrade, esses daí você não quebra. Ah tá, tira um daninho só, mas... Tá? Tá, tira um daninho. Vai, fica pronta aí, fica pronta aí, fica pronta aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Ó, tá pegando essa aqui ó. Vem, 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 vem. Tô do seu lado, pô. Maluco é brabo. Como é que você tá de munição aí mano? Ahn... Acho que eu tenho bastante mano. Ó, usa isso daqui. Não, usa aí que tá safe. Opa! Ah tá, tô vendo, tá ali ó. Calma, calma aí. São dois, tô sem visão. Tão com o sniper, tão com o sniper. Safe é nosso, safe é nosso. Carro, carro, vamos de carro. Pronto, pronto, deito. Carro, carro, carro. Mano, você vai precisar me recuperar aqui. Opa, vamo lá, vamo lá. Aqui, aqui ó, isso. Joga. Rápido. Não, 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 calma. Não, não, calma. Não, não, calma. Não, não, calma. Isso, corre pra lá, corre pra lá. Ai, que agonia. Eu tava... Vai pra direita. A gente deita, dois deitamos um só, né? Eu matei os dois. Ah, você matei os dois. Não, eu fiquei pra trás da safe pra levar os dois e consegui. Mas tomei também. O maluco tava trocando com você, eu fui por trás dele. Depois você vê lá no bot. Dropa aí, por favor. Até eu não tô conseguindo usar essa bosta. Ué? Qual que usa? É o botão da esquerda, o de disparo. Ué? Tá vindo na gente. Nossa senhora. São dois. Deusada, deusada. Não, não só. Fica de olho lá, por favor. Tô vendo, tô vendo. 10 segundos, mano. Vamos pegar o carro e vazar. Sim, sim. Passa lá no loot do cara. Já cai o carro. Ó, tamo não construindo aqui. Tamo não construindo aqui, ó. Tô vendo. Fica aí pra trás pra se curar. Não dá. Não dá. A save tá vindo já. Já veio. Vai embora. Vai embora, vai embora. Ai, velho. Cadê? Puta, não dá nem pra te pegar, né? Vai embora, vai embora, vai embora. Nossa. A gente derrubou e nem vi. Nem consegui pegar o loot do cara também. Tá ali na frente ainda. Uhum. Provavelmente ele vai ter que convergir aqui na minha frente. Ah, passou esquerda. Passou esquerda, esquerda, esquerda. Nossa, não vi. Nossa. Chaqueta. Pinei. Bob é o construtor, mano. Mas ela também é. Nós também é. Só que ele é mais. Caraca, velho. Tá aqui em cima. Sim. Ele vai voar. Toma. Home. Home ali. Cadê o amigo? Já veio o chute. Ô, louco. Uma só? Caralho. Eu tava com vida, mano. Diferenciado, hein, mano. Eu tava com vida. Diferenciado, hein, mano. Diferenciado, hein, mano. Caraca. Foi o mesmo cara que me deitou. Chegou level 100. Beleza. Vou encerrar que a mulher já quer dormir. Vamos lá pro log. Vamos lá pro log. Eu vou também, eu vou também. Não, vamos lá pro log. Ai, meu Deus. Estudei o ponto. Peraí, cancela. Retornar. Vamos ver o que que dá pra liberar. Deixa eu ver se eu já cheguei no Venom. No Carnistina, na verdade. Eu acho que não vai dar. Não, você pode dar sim. Dá, dá sim. Mas como você tá encontrando? Deu cancelar já, mano. Vai ver, mostra aí. Pegou? Tá equipado já. Nossa. Tô equipando completo agora. Porque tem... Tem vários itens do kit dele. Tem aqui? Não, aqui vai ficar aleatório mesmo. Tá vendo ele aí? Tô vendo, cara. É top. Tem um bagulho atrás dele, né? É. Da hora. Ah, foi aqui que teve o... O fã no Free Fire que teve o Cratchels. Aqui. Foi aqui. Foi. Você tem o Cratchels também? Não, eu não tenho. Tava jogando nessa época, não. Eu queria, mas eu não tenho, não? E o cara que não volta mais as pôs, né? Volta, mas demora. Volta quando eles querem. Ah, entendi. Mano, vou nessa. Vou deixar a mulher dormir. Então é isso, mano. Valeu, viu? Obrigado. Pra quem acompanhou a live também. Obrigado também. Muito. Agradecido. Obrigado. Guilherme, tem alguma consideração? Não. Obrigado todo mundo que assistiu. Se inscreve no canal do Miranha. Se você tá assistindo pelo canal do Miranha, se inscreve no meu. É. Assiste a Play linda, que eu vou publicar. E... É nóis. Falar alguma coisa? Não, mano. É isso. Segui nóis aí. Eu tô na Twitch, né? Que não seguiu ainda. Tem um Instagram nosso aí. Você deixou o seu Instagram aqui, né? O meu tá no... Tá linkado na... Na Twitch. Pior que dá pra achar, pelo menos. Tô vendo aqui também. Então demorou, mano. É isso, então. Firmeza, mano. É nóis. Falou. É nóis. Falou.